Vem buscar-me a horas tardias e diz-me que me queres, que eu saio para te ver. Já te sei à luz da lua e conheço o teu silêncio, fica tudo entre nós. Baixa a guarda, quero ver-te mais de perto, não me digas que é incerto, que eu já sei. Baixa a guarda e as tuas tatuagens, na ponta dos meus dedos, revelam-me segredos. Revelam-me segredos. Fica só mais um momento que a cidade ainda dorme e eu não tenho pressa para voltar. Levo o teu cheiro na roupa e com ela os teus medos, não há distância entre nós. Baixa a guarda, quero ver-te mais de perto, não me digas que é incerto, que eu já sei. Baixa a guarda e as tuas tatuagens, na ponta dos meus dedos, revelam-me segredos. Qual é o teu segredo? 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 Baixa a guarda, quero ver-te mais de perto, não me digas que é incerto, que eu já sei. Baixa a guarda e as tuas tatuagens, na ponta dos meus dedos, revelam-me segredos. Saque a guarda, quero ver-te mais de perto e